Pergunta de um milhão de dólares pra vocês, o Robert Santos vai jogar quando no Atlético? Ontem eu gostaria de estar na coletiva, não pude participar, porque seria minha pergunta pro Milito, porque ontem pra mim era o jogo ideal pra ver o Robert Santos jogar, né? Chances pra tantos jogadores, pro Cadu, pro Rômulo, até pro Kardec, até o Kardec entrou e o garoto Robert Santos não entrou ontem. E aí eu fico me perguntando, se não entrou ontem, daqui pra frente é só pedreira, quando é que ele vai entrar, hein, Rafa? Pergunta de um milhão de dólares pra vocês.